E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kaysi e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês uma nova shader incrível para a nova atualização do Minecraft PE Village e Pillage Não sei se vocês lembram aí, né, uma shader anterior que eu falei pra vocês Que se eu encontrasse aí uma shader que tivesse todos os aspectos que eu gosto Que no caso é aí, né, o movimento das folhas, da grama e também a iluminação durante o dia e durante a noite Eu iria trazer pra vocês E galera, eu encontrei essa shader aqui, tá incrível, ela tem iluminação muito bonita Tanto durante o dia quanto durante a noite O céu dela também é muito fera e ela tem os movimentos aí na água, nas folhas e na grama, tá? Vou tá mostrando pra vocês tudo aqui nesse vídeo Mas antes, deixa o seu likezão marato que é muito importante Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que vão me ajudar muito mesmo E se inscreva no canal no botãozinho vermelho aí embaixo e o marco sininho pra você não perder nenhum vídeo Lembrando que eu estou fazendo live todos os dias lá na StreamCraft a parte das 19 horas Jogando com vocês e você é super bem-vindo Então cola lá pra gente tá jogando Link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado Mas vamos lá galera, vou mostrar pra vocês aqui, fazer uma review dessa shader Lembrando que o link pra download dela vai estar aqui na descrição E ao final do vídeo eu vou estar ensinando pra você direitinho como tá ativando ela no seu mundo, certo? Bom, eu já preparei esse local aqui porque eu achei ele muito bonito E agora a primeira coisa que nós vamos testar é aí né, os horários Olha só, eu vou estar vindo aqui no chat, vamos vir aqui no comando fácil Eu vou colocar aqui o primeiro horário que é o nascer do sol E olha isso galera, o céu totalmente estrelado tá? Ali atrás tem a lua descendo e aqui vai ter o sol nascendo E olha essa vista galera, sério tá muito bonito mesmo Acho que de todas as shaders que eu já trouxe pra vocês Essa daqui é a que tem a iluminação mais bonita aí né Na troca dos horários do dia tá? Ali tá o solzinho nascendo Vamos ver ele nascer até o final Cara tá muito bonito, mas com essa estrutura aqui de fundo Sério, parece coisa de filme galera, olha só isso Tá subindo ali, tem algumas nuvens tá na frente Essa shader aqui também tem aí a simulação das nuvens na vida real E olha só isso, agora praticamente deve ser o que? Umas 7 horas da manhã, o sol tá terminando de nascer Então vamos aí para o segundo horário Que é o dia de fato tá? Que no caso vai ter o sol ali na posição O céu vai tá com as nuvens aí como eu disse pra vocês Muito idênticas as nuvens aí né, da vida real tá? E aqui nós conseguimos ter aí uma iluminação perfeita Pois está usando toda a claridade do jogo Agora vamos aqui para o próximo horário Que no caso é o meio dia E você consegue definir o meio dia com o sol lá em cima Até tá na pontinha aí na sua cabeça Quando você olha pra cima você consegue ver o sol E isso é o meio dia galera Assim como durante o dia também, durante a meia noite vai ser a mesma coisa A lua vai estar aí em cima da sua cabeça A iluminação fica quase idêntica né, a do dia aí Como eu mostrei pra vocês na opção anterior Só muda o fato que o sol vai tá em cima da sua cabeça tá? Bom, vamos então aqui para o próximo horário Que no caso é o pôr do sol E também é lindo O sol vai tá aqui descendo nessa posição E então ali atrás vai tá nascendo a lua tá? Então vamos, olha só O sol descendo mano Mano, o clima todo alaranjado Muito, muito bonito mesmo Sério Achei muito da hora As estrelas já nasceram E ali atrás é para a lua tá subindo No caso acho que ela ainda não está subindo Porque o sol está descendo de fato Opa, vamos dar uma voada aqui pra ver se a nuvem tá vindo A nuvem não né, a lua Ó, a lua tá vindo lá sim galera Mano, olha isso Caraca velho, é muito bonito Sério Show, show Beleza A lua vai nascer agora Vamos ver o nascimento da lua E olha só Muito, muito bonito também Eu só não entendi muito bem aquela volta ali da lua né Tipo, como se fosse um círculo Não sei se tá demonstrando alguma claridade Mas eu achei um pouquinho estranho isso Tirando essa parte Eu achei muito fera também E eu não sei se vocês estão vendo lá no final Tem algumas nuvens acinzentadas aí Igualzinho É aí né Na nossa vida real galera Então vamos aqui para o próximo horário Que no caso agora é a meia noite Ou durante a noite Deixa eu ver Acho que é noite Eu coloquei pra vocês por do sol né Então vamos colocar aqui agora a noite Olha só No caso eu já tinha visto É na hora que a lua está nascendo de fato E ali embora está aí no solzinho Então vamos aqui para o último horário Que é a meia noite E como eu disse pra vocês Mano, olha só a textura da lua Caraca Velho Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas é igualzinho a lua da vida real É como tem tipo umas crateras Caraca Mano, está muito fera Meu Deus Eu não tinha visto isso O único triste é que a lua é bem pequenininha E olha só Ela sumiu Provavelmente é porque o céu ficou nublado E a qualquer momento Pode estar chovendo, tá? Então, ó Nasceu de novo Apareceu de novo A nossa luazinha ali Mano, está muito fera Muito, muito da hora mesmo Mas então galera Agora eu vou mostrar para vocês Os outros aspectos, tá? Tirando aqui as trocas de horários Nós temos a iluminação Olha só como que está bonita Você vê um verde bem clarinho Aqui nessas folhas Aí tem essas outras folhas aqui Que é dessa árvore Que ainda não trocou a sua textura Essa daqui é a textura nova E essa aqui é a textura antiga Nas duas nós temos os movimentos das folhas Tá galera? Olha só O movimento aqui na antiga E nós também temos aqui O movimento na nova, velho Olha isso que da hora E também nós temos o movimento na grama Que era algo que eu tinha comentado com vocês Aí em uma shader anterior Que ela não tinha o movimento da grama E essa daqui tem, tá galera? Olha só a graminha se mexendo E deixa eu ver Se essa menor aqui se mexe também Nossa, se mexe! Olha só! Ela fica meio que Balançando para um lado e para o outro A flor também? Não, a flor não mexe, né? A flor fica intacta ali E a água também, galera A água também tem um movimento de onda, tá? Olha só Se você olhar aqui nessa posição Você vê algo ali na frente Meio que umas ondas passando, certo? E a claridade da água também foi alterada Tá um pouquinho mais clara Eu tô vendo, se eu encontro aqui Algum local no oceano Que tem aquele pepino do mar Para vocês verem a iluminação Embaixo da água Vou passar para cá Beleza Por aqui não tem nada Vamos dar uma olhada aqui, ó Ali, galera, ó Olha uma iluminação Ali tem... Caraca, aquele bloco ali é do oceano Agora ele spawna embaixo da água também Eu pensava que era só o pepino Mas olha só Tem a iluminação ali também Muito fera, tá? Curti bastante Agora eu vou mostrar para vocês A iluminação que nós temos Dos itens, galera Vamos pegar aqui o seguinte Vamos pegar aqui a tocha Pelezitia A pedra aqui, né? A pedra luminosa No caso, acho que se eu digitar aqui Luminosa, ela vai aparecer Isso mesmo Vamos pegar aqui Uma pedra de redstone Uma lâmpada de redstone Boa E para finalizar Deixa eu pegar aqui, ó Acho que uma tocha de redstone Também já dá para ativar Bom, deixa eu colocar aqui Nossa, olha só que bonito Caraca, velho Ó, vamos fazer o seguinte, galera Deixa eu voltar aqui para a noite Colocar aqui durante a noite Olha isso, show Muito bonito Deixa eu ver se ilumina Quando eu ando com a tocha Ah, não Esse efeito ainda não tem Mas, a iluminação da tocha Está bem bonita Vamos ver aqui, ó Da pedra luminosa Quebrar aqui essa tocha Beleza E a pedra luminosa também Está com efeito bem parecido Com o da tocha, tá? E para finalizar aqui Deixa eu colocar a lâmpada De redstone E olha isso, galera Também está incrível E muito bonita Mas, enfim Essa daqui é a shader atualizada Uma das shaders mais bonitas Que eu já vi aqui Para a nova atualização Do Minecraft P Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu vou estar mostrando Para vocês Como está ativando Essa shader, tá? Que é muito fácil De verdade A primeira coisa Que você vai fazer É estar baixando Aí, né A textura da shader Que está na descrição Baixa Instala no seu Minecraft E para você ativar É bem simples Você clica em jogar Ou pode aí, né Colocar em um outro mundo seu No meu caso Eu vou deixar aqui No mundo novo mesmo Criativo Vamos colocar aqui, ó Usar jogabilidade experimental E aqui do lado esquerdo Nós vamos ativar Em pacote de textura A shader é essa, galera Power Shaders 1.2.0, tá? Ela foi aí, né Feita para a nova atualização Depois disso É só aplicar em criar E aí, ó Já muda de fato A imagem de fundo Aparece uma imagem Com o uso da shader, tá? Dá até para vocês Terem uma noção De como que fica aí Perto de uma construção E tudo mais E logo após isso Vai estar gerando Demora um pouquinho Mas vai dar certo Eu fiz aí, né Questão de trazer aqui No celular, galera Para vocês verem aí Funcionando de fato No celular E não no Windows 10 Porque lá realmente O Windows 10 Ele tem aí Um pouco mais De, digamos Processamento Então lá iria rodar lisinho Queria mostrar para vocês Aqui no celular E como vocês podem ver Também está rodando Lisinho, beleza? Então basicamente É essa a shader Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se vocês gostaram Se inscreva no canal Aí no botãozinho vermelho E marque o sininho Para você não perder Nenhum vídeo Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!